Tô fumando muita maconha e esqueci o que eu ia cantar Só não esqueço uma coisa, a forma de tu sentar Rodot, 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 rodot Tchapa de maconha na tocha que eu vim por Quando você escuta papato, papo do papo Vou comer o teu cozinho Chapadão de maconha na tua chota eu vou em boa E se hoje é FDC, ou enfa do mandeira? Só fumando muita maconha e esqueci o que eu ia cantar Só não esqueço uma coisa, a forma de tu sentar Eu vou botar, vou botar, vou botar Chapadão de maconha na tua chota eu vou em boa Quando você escuta papato, papo do papo Vou comer o teu cozinho Chapadão de maconha na tua chota eu vou em boa Eu vou botar, vou botar, vou botar Eu vou comer o teu cozinho O bote, o bote, o bote lá O bote, o bote, o bote lá Vou comer outro cosinho O bote, o bote, o bote lá E se eu já é FDC Ou eu fado mandeira Ou fado mandeira Ou fado mandeira Ou fado mandeira O bote, o bote, o bote